Olha aí gente, está quase pronto o nosso estrogonofre de frango Para as marmitas dos nossos irmãos, moradores em situação de rua e pessoas carentes da comunidade Olha que delícia gente, que está ficando O arroz Já está pronto, olha aí gente, o arroz branquinho, uma delícia, bem temperadinho São duas panelas de arroz gente E vai ter batata palha também Olá seguimores maravilindos, estou aqui cozinhando as marmitas dos nossos irmãos gente Hoje o cardápio está uma delícia, arroz com estrogonofe de frango e batata palha Gente, feita com muito amor e carinho Eu cozinho esses alimentos gente, como se estivesse fazendo o almoço para a minha família Com muito amor e dedicação gente As pessoas me perguntam, Elane você faz tudo sozinha, não tem ninguém para te ajudar Gente, infelizmente, a minha cozinha é um ovo, é muito pequenininha Teve fãs que já veio aqui para me conhecer pessoalmente e viram, como é bem pequenininha gente Quando tu entra um, tem que sair o que está dentro para ficar para fora para o outro entrar Porque senão não dá Por isso que eu não tenho uma equipe aqui me ajudando gente Porque o espaço é muito pequeno Mas eu faço tudo com muito amor e carinho Já está tudo pronto, prontinho para ir para a marmita E sair para o almoço dos nossos irmãos gente Tudo feito com amor e carinho, graças a você que está me ajudando Um beijo no coração de cada um de vocês Terminei, 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 terminei A comida dos nossos irmãos moradores de rua Gente, estou aqui com a minha rainha, minha mãe Meu tudo, minha mãe e meu tesouro Gente, ela está aqui me ajudando a encher as marmitas Olha que delícia que vai hoje Estrogonofe de frango com arroz e batata palha Gente, uma delícia Tudo feito com muito amor e carinho, né mãe? Gente, olha Muito delícia Eu sou tudo o que eu sou, graças a minha mãe Foi ela que me ensinou a ser uma pessoa diferente Foi ela que me ensinou a ser do bem Olha aqui gente, como vai? Vamos mostrar aqui mãe Olha aqui como que vai as marmitas dos nossos irmãos Moradores em situação de rua E aqui tem um ingrediente melhor O amor, né mãe? O amor Sem amor, de nada vale Um beijo no coração de cada um de vocês Que estão me ajudando a continuar com esse ato de amor Fica com Deus Tchau 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 Estamos indo para a segunda parada Aí tem a terceira parada e a quarta Estamos levando hoje 100 marmitas Graças a Deus Aqui está minha filha E a gente já paramos na primeira parada Agora estamos indo rumo a outra parada Agradeço a cada um Que está me ajudando nesse ato de amor ao próximo Que Deus abençoe a cada um de vocês Poderosamente Juntos somos mais fortes Um pouco com Deus se torna muito Fiquem com Deus Tchau Vamos juntos fazer o bem Sem olhar a quem Fiquem com Deus Tchau Obrigado pelo almoço Que nada deixe faltar Nas suas mesmas Muito obrigado Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Inscreva-se no canal o 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